Bora, 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 dale que dale, minha família, como é que vocês estão, mano? Tô iniciando aqui pra vocês mais um videozão aqui no Rebaixado Elite Brasil E logo de cara, mano, já tô com uma aqui, ó, de dó de irã, tá ligado? No drift, rapaziada, ó, ó, pega o drift de dó de rã, rapaziada, ó, ó, pega, vai pegando, ó, ó, ó Saca só, não se faz drift de chevette, não faz drift de fusca, não faz drift de carro novo, de carro velho De carro elétrico, de carro automático, olha só, não faz tudo aqui, rapaziada, não faz drift sem freio de mão Não faz drift do jeito que você quiser, rapaziada, ó, ó, de caminhonete, tá ligado? De carro rebaixado, ó, ó Uma barca dessa aqui, não fazem drift, tá ligado? Não fazem drift de caminhão, com carretinha, não faz do jeito que você quiser, rapaziada, ó Ó, pega, ó, 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 maré, a dó de rã aqui gigante, tá ligado? Uma barca aqui, o carro não tem nem motor pra puxar ela mesmo, tá ligado? Vou pegar pra fazer drift e eu tô aqui, ó, esgoelando aqui na marcha aqui, tá ligado? E vamos indo, vamos indo, ó Esgoelando a marcha aqui, acelerando tudo aqui e vambora no drift, rapaziada, ó, 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 saca só Vamos descer até ali no rei da sucata no drift, rapaziada, ó, vai pra cá, joga pra cá Mesmo 30 de drift aqui, ó, quer dizer, dó de rã zona que drift aqui, ó, tá indo embora, filho, ó, ó, ó Chogou aqui, ó, chama no freio de mão pra poder fazer aquela transiçãozão Fui mais cauteloso agora na transição, tá ligado? Não chamei tanto no freio de mão Ah, meu amigo, ah, 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 oh, respeita, né, mano? Ó, 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 o grafinal do drift aqui, ó, ó, aí vem aqui, engatou a primeirinha aqui, ó Já faz aqui a minha volta aqui, vambora Ah, tá tirando, mano, faz o drift como você quiser Fala um carro aí, fala o jeito que você quer que nós faz drift que nós faz, fechou? Mas, rapaziada, mano, é o seguinte, mano Hoje eu estou aqui no rebaixar aí de Brasil pra poder, mano, fazer algo exclusivo com essa Dodge Ram aqui Algo que não veio pra ela, tá ligado? Você está ligado, né, mano? Você está ligado aqui muito bem Você sabe muito bem, rapaziada, que o jogo aqui, mano, tem vários carros, né, mano? Com algumas skins, rapaziada, também Tem carro que tem skin na polícia, skin na ambulância, tá ligado? A Samu, tem carro que tem skin na PRF Mano, tem vários tipos de skin aqui pros carros, rapaziada E a Dodge Ram é um carro que não veio com mais skin, rapaziada, exatamente, mano Não veio mais skin, velho Então, tipo assim, hoje eu vou estar fazendo aqui, rapaziada, uma Dodge Ram da polícia, mano Eu vou tentar montar uma Dodge Ram da polícia Vamos ver se eu consigo deixar, tá ligado? A Dodge Ram não aparecendo como a viatura da polícia, tá ligado? Eu vou tentar montar na PRF, mas a galera já fez, tá ligado? Então, eu vou fazer a rapaziada inspirada na força tática, mano Vou mostrar pra vocês como é que é uma viatura da força tática, rapaziada Vamos lá, vamos lá pegar a barca lá Essa daqui, rapaziada, é uma viatura aqui da força tática que tem no jogo, rapaziada E olha só, mano, ela é uma bem básica, tá ligado? Ela é camufladona aqui, tem aqui a louca aqui da força tática, tá ligado? Tem a serena aqui Mano, é uma viatura bem básica, tá ligado? Mas, tá ligado? A gente vai tentar fazer ela desse jeito aqui Vamos pegar a Dodge Ram, rapaziada Vamos tentar deixar o máximo parecido com essa maroca aqui, rapaziada Com essa skin aqui, mano Então a gente vai ter que tentar achar um preto, um camuflado Não sei, mano A gente vai ter que dar um jeito, tá ligado? De transformar a Dodge Ram ali, mano Estilo polícia, tá ligado? O negócio vai ter que virar polícia, mano Então, Val, é o seguinte Pra poder a gente não ter complicações, mano Eu vou deixar essa maroca bem aqui, mano Porque qualquer coisa, a gente só pega, olha pro lado aqui Já tira embaseamento aqui na maroca, tá ligado? Que tá aqui E vai começando a montar a Dodge Ram, rapaziada Então vamos pegar a Dodge Ram usando ali E vamos começar a transformar ela, rapaziada E deixar estilo uma viatura da polícia, né, mano? E quem sabe futuramente pode estar vindo aí, rapaziada Uma viatura da polícia aqui pra Dodge Ram Ou qualquer outra skin, né, rapaziada Pra ela, sei lá, uma skin zona toda temática De nada toda suja aí, tá ligado? Não sei, mas pode vir alguma skin Então vamos lá, rapaziada Vamos no Drift, tá ligado? Ó, ó, no Driftzão, ó Pega, joga pra cá Ó, 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 joga pra cá, ó Já engata aquela zona aqui monstruosa Já bate aqui, já não consegue fazer o Drift direito Já acaba com o Drift, aí é isso aí Cheguei aqui, rapaziada, mano Agora sim, vamos começar a modificar a Braba, tá ligado? Vou arrumar ela aqui, mano Que tá toda acabada, né? Vamos arrumar ela aqui, ó Arrumar ela aqui Rapaziada, vou tentar aqui fazer o seguinte, mano Eu vou tentar usar essa skin aqui, rapaziada Vocês podem ver que ela é um camuflado, tá ligado? Só que, mano, aquele camuflado ali da do carro ali é bem Da Amarok é bem escuro, mano Só que eu tô na dúvida se eu realmente uso isso aqui Eu não sei se eu vou usar isso aqui, rapaziada Eu acho que é mais fácil fazer o quê? Nós vim aqui, mano, tacar um preto E a Dodge Ram não para de andar, mano Meu Deus, cara Meu Deus Ah, é, mano Porque o carro tá descendo assim, rapaziada Por conta que é carro novo Deve ser um bug, tá ligado? Mas aí, vambora, ó Vou deixar esse carro aqui, mano, totalmente preto, tá ligado? Vamos ter esse carro de preto aqui, ó Só que vai ser um pretinho aqui com um brilho aqui Sei lá, vamos ver aqui, ó Ah, não, com brilho fica legal não, hein, mano Acho que tem que ser com metálico, ó Um metálicozão ali pra deixar o negócio, ó Tá ligado? Escurozão tudo Vou deixar esse filme aqui preto com força mesmo, tá ligado? Pra deixar o negócio, tá ligado? Escondido mesmo Se alguém vem lá na rua, já vai ficar como? Com ele, entendeu? As faixas aqui, mano Porque pena que essa faixa aqui não colabora tanto com nós, né, rapaziada Essas faixas aqui, né? Mas eu vou falar o seguinte Ó, ficou massa da ordemzão assim, ó Ficou louco, hein Mas eu vou falar o seguinte Pra poder tentar simbolizar um pouco aquele negócio amarelo ali, tá ligado? A força tática Eu vou ver se eu consegui deixar esse aqui amarelo Deixa eu ver aqui, ó Tá bom, né? Tá bom fazer o quê? Tá bom, né? Esse aqui tá bom, né? Mano, eu tô achando muito grande, tá ligado? Mas qualquer coisa não vem aqui e tira Agora eu vou falar o seguinte Vou deixar aqui, rapaziada Lá O farol dela aqui, mano De azul, tá ligado? Porque eu quero fazer como se fosse um giroflex, tá ligado? Aí eu vou deixar aqui o azul do giroflex Embaixo eu vou botar aqui o neon vermelho, rapaziada Vai ficar baiano? Vai, mas aí eu vou tentar chegar o mais próximo possível De ser parecido com uma viatura, rapaziada Agora eu vou mexer nessas rodas aqui, mano Vamos deixar aqui a roda normal, tá ligado? Colocar aqui a roda pra dentro Deixa a roda aqui em pé Fechou Ah, se o pessoal dela eu vou deixar alta Já tá alta Bom demais Deixa eu ver aqui, ó Ah, mas não vai ficar assim, ó Tá bom, tá tudo reto aí Ah, mano, ficou muito pra dentro essa roda aqui De jogar um pouco mais franquia, ó Aí, ficou bom, rapaziada Agora, mano, vamos tá falando o seguinte Vou tá diminuindo aqui o tamanho dessa tala Essa roda aqui, né? O do perfil dela, na verdade E vou tá colocando aqui uma roda de viatura De polícia, entendeu? Vou botar uma roda de polícia aqui, ó Aí, ó Roda de polícia, meu amigo Aí, ó Calma ainda Mano, tô achando esse carro muito baiano, velho Mas tá Será que eu vou deixar o original usando aqui? Ou esse daqui? Ah, eu vou deixar esse aqui, mano Esse aqui tá show de bola, entendeu? Ah, não Esse aqui não, velho Tinha uma roda que eu usava muito aqui Na SW4 de polícia que eu montava, tá ligado? Só que isso aqui na SW4 Você não me engana É isso daqui, ó Ah, vai ser isso aqui, ó Isso aqui ficou show de bola, entendeu? Olha, rapaziada, mano Eu acho que é isso, tá ligado? Ah, vamos mudar aqui também Um tiro desse carro aqui também, ó Deixar a preta aqui Mano, o bagulho tem que ser preto, entendeu? Ó Vai brincando, rapaziada Eu montei, tá ligado? Aqui é a frente de 50 aqui da polícia Mano, eu sinceramente Eu tô achando meio baiano Esse negócio amarelo Ah, vou tirar esse negócio aqui, rapaziada Baiano demais esse negócio amarelo aqui, velho Ficou muito estranho, ó Treino dos pais, meu amigo Vamos tirar isso aqui, ó Aí, meu amigo Ó, pretona Que agora aqui, ó Mano, tá parecendo? Não Mas tá beleza, né, mano Tentei montar aqui o mais parecido possível aí, ó Mas olha só como é bicha ficou, rapaziada A única coisa que tá diferenciando aqui bastante, mano É esses ledzão aqui dela aqui, ó O ledzão da... O led, que esse led aqui tá embaixo E esse farolzão aqui, mano Porque fica... Eu tentei montar aqui com a intenção de deixar, tipo Um giroflex, tá ligado? Mas olha só, rapaziada Isso aqui passa de noite na sua rua, meu amigo, ó De noite Isso aqui passa na sua rua Você não ficaria com medo, não? De jeito aqui, ó Ó, de jeito aqui, ó Mano, escurozão Esse farol dela aqui trazendo também é muito chave, né, rapaziada É um ledzão bonito, ó Você tá maluco Andando aí, gente aqui na tua rua, mano Você nem vê nada, ó Aí do nada Tá ligado? O carro vem aqui, ó Toma, filho Ligou o farol, tá ligado? Ligou o farol Já ligou o ledzão aqui Vai atrás de você, tá ligado? É igual um polícia, meu amigo Chavezão demais, rapaziada Olha o driftão, ó Eita, prego Segura Segura Pega, mano Pega o 750 drift, mano Olha o driftão Ó, você tá doido, mano Eu fico muito massa, rapaziada Esse carro aqui pra fazer drift, mano Eu tô gostando de fazer drift com esse carro aqui Porque ele é um carro bem pesadão, tá ligado? E você tem o controle do carro Apesar que ele, tipo, você é pesado pra poder fazer drift, tá ligado? É, meio que a força do carro acaba, mano Na hora do drift, tá ligado? Mas, tipo assim É um carro que você tem o controle do drift, tá ligado? Sobre ele Já o chevette, mano É levinho, tá ligado? Você joga Você entra onde você quiser Você joga pra onde você quiser Só que tem que ter o controle, né, mano? Senão ele roda fácil, velho Aqui é o 250 aqui, ó É mamã com açúcar Vai tranquilão aqui, ó Ó O negócio vai bonito aqui, ó Ó Vai legal, vai legal, vai legal aqui, ó Depois eu joga pra cá, ó Nossa senhora, hein, velho Pega Depois eu vem pra cá, ó Opa, opa, opa Olha, depois eu joga pra cá, ó Tranquilão, entendeu? Ah, vai brincando, tio Mas, rapaziada, é isso aí, mano Eu montei aqui, tá ligado? A 250 da polícia, tá ligado? Tipo assim Tentei chegar o mais possível parecido Mas, tipo assim Não ficou nada a ver, tá ligado? Eu achei, mano Tipo assim, eu achei que ficaria mais legal Mas sim, ó Pra ser um carro Um carro lá Polícia Civil aí, tá ligado? Acho que até ficaria Combinado, entendeu? Mas, rapaziada Vou deixar esse vídeo por aqui, mano Espero que vocês Tenham gostado, mano Se você gostou Deixa aquele likezão aí, mano Deixa aquele likezão mesmo, rapaziada E se inscreve no canal Pra gente poder Pra gente poder bater 100 mil inscritos, rapaziada Ano ano que vem, mano A gente tem que bater 100 mil inscritos E conquistar a plaquinha Do YouTube aí, rapaziada Que é meu sonho, mano Se a gente bater 100 mil inscritos Pensa no cara Que vai ficar feliz Eu, mano Tenho que bater essa meta aí, mano Então se inscreva no canal, rapaziada Não deixa de se inscrever no canal Tá ligado? Não deixa E, mano Deixa o likezão aí, mano Mano, eu vejo pro papagaio Pro cachorro Pro... Pra todo mundo aí Pra avó, pra tia Tá ligado? Pro vô Mano, pra todo mundo aí, mano Pra poder Deixar aquele likezão aí, mano E ajudar no engajamento Até que eles vejam E do canal Fechou, rapaziada? Então é isso aí, mano Gostou o visão? Deixa o likezão Se inscreve no canal Ativa o sinal Não se esqueça Se perder o vídeo Tamo junto Valeu É nóis E... Fui, ó E...